Eu parei de beber, passava de beber, ai, bebê, ai, bebê, eu parei de beber, passava de beber, ai, bebê, ai, bebê, eu tornei de você. Por causa do piante de Corderópolis, é claro, não pode faltar Pedro Paulo e Alex, e bom, vamos começar já primeiramente, boa noite pra vocês, sejam bem-vindos a TVA mais uma vez e a cidade de Corderópolis, beleza? Agora é o seguinte, cidade de Corderópolis, pode esperar um show aí top de vocês, como é que vai ser aí, o que vocês prepararam, né, pra cidade? Um show ainda melhor que da última vez, de 2017, que a gente teve aqui, e agora estamos de volta aí com muito mais música, muito mais sucesso pro pessoal, com certeza vamos fazer uma noite inesquecível aqui pra Corderópolis e toda a região. Olha, vai abalar a estrutura hoje. Pra nós, isso aí, falou impressão, é BBA. Agora, Alex, é o seguinte, vocês tem aí uma vasta, um repertório grande, né, de músicas, e, bom, que música que não pode faltar, né, no show de vocês? Lógico, vai ter as músicas, né, do novo trabalho de vocês, mas aquelas também que fizeram sucesso lá atrás também, qual que é aquela que não pode faltar, que tá na boca da galera ainda? Cara, já que se remeteu de tudo, tem desde Fama de Pegador, desde Meu Corpo da Sinal, assim, tem tudo no show, cara, eu acho que não pode faltar aí, principalmente, a sucesso de carro-chefe de cada álbum, desde 2014 até agora. E também vai ter as músicas novas, né, do trabalho novo, né? Tem a segunda parte das Repúblicas para o Brasil, que lançou faz um mês agora, tem a Tom Depois 10, que tá estourada aí agora, junto com o WM, então vai ter no show também. Legal. Meninos, muito obrigado, um bom show para vocês, retorne sempre para a região, e, ó, aparece também lá em Limeira, viu, aqui do lado, tá bom? Obrigado, querido, obrigado. Do lado, lá em Limeira. Ah, pertinho da gente, lá. É, isso aí, tamo junto, dá um abraço, pessoal. Valeu, PPA para vocês aqui na TVA. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.